Eu vou logo com a Yala Sena, que está no CidadeVerde.com, editora-chefe do Cidade Verde, que vai trazer para nós informação sobre determinação e orientação para que as pessoas permaneçam em casa em pelo menos 26 municípios do Piauí. Yala Sena, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Joelson, nós estamos trazendo aqui que os prefeitos que defendem, são vários prefeitos que defendem a flexibilização das atividades, mas eles estão enfrentando problemas, principalmente ações judiciais. O Portal CidadeVerde está trazendo aí que 26 municípios estão com ações judiciais ou recomendações para reabertura, com recomendações sendo questionadas sobre essa reabertura das atividades. Alguns municípios já têm decisões judiciais, anulando o decreto do prefeito, são cidades como Piracuruca, Barras, Regeneração, Marcolândia e Parnaíba. Parnaíba é a cidade que ganhou destaque nacional, essa disputa em relação à reabertura, já chegou ao Supremo Tribunal Federal, a Prefeitura de Parnaíba recorreu ao STF, mas a ministra Rosa Verbe manteve o fechamento das atividades. O prefeito foi multado e está colocando, o prefeito Monsanta coloca que não está desrespeitando a justiça e que sim, vai recorrer dessa multa de R$ 75 mil. Com o decreto de isolamento social, que está em vigor até o dia 6 de julho, a Procuradora-Geral de Justiça, a Carmelina Mendes de Moura, recomenda a suspensão das atividades em todo o município, inclusive orientando os promotores que ingressam com ação judicial. As prefeituras estão recorrendo dessa decisão, elas garantem, as prefeituras garantem que está realizando essa flexibilização de forma segura, com protocolos, sendo discutido com o setor empresarial e também com recomendações da Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde. Está aí esse impasse entre a prefeitura e o Ministério Estadual. Nós tivemos agora, é preciso realmente ter cautela, nós tivemos agora, por exemplo, Floriano, o prefeito Joel Rodrigues, ele autorizou a reabertura das atividades, mas recuou de forma acertada, porque ele está com dados de que alguns índices, houve aumento ou houve alteração, então ele recuou um pouco, adiou, hoje, por exemplo, iria funcionar bares e restaurantes no município de Floriano e ele disse que vai reavaliar melhor, mas lá em Floriano funciona apenas o setor logístico, mas esses outros setores que foram divididos em três fases, em quatro fases, ele deu uma pausa para reavaliar a situação, Joelso. Mais informações você confere aí no cidadeverde.com. Está aí então, Yala, mais informações no cidadeverde.com. Yala, Floriano fez a abertura das atividades econômicas já há algumas semanas e tinha a previsão de fazer uma espécie de avanço nos seus protocolos de abertura. Houve alguma decisão em relação a isso, Yala? E como é que está Picos também, que também tinha novos passos para dar nessa semana? O Portal Cidade Verde está trazendo aí, né? Picos está há duas semanas com reabertura das atividades. Desde ontem, ele autorizou, a Prefeitura autorizou aí o funcionamento das academias de ginásticas, né? O Prefeito de Picos, o Padre Valmi, ele optou em experimentar aí essa reabertura com atividades funcionando em dias alternados, né? Por exemplo, pelo decreto, as academias de ginástica, elas funcionam nas segundas, quartas e sextas, das seis às oito, é a tarde no horário das dezesseis às vinte e uma horas, né? Desde o dia oito, ele está funcionando, ele está experimentando essa reabertura toda semana, há uma avaliação, essa semana é as academias, né? E ele já autorizou lá, por exemplo, abrir joalherias, perfumarias, lojas de confecção, calçado, tudo isso está funcionando lá em Picos, lojas de imóveis, informática, nesse horário só pela manhã, né? Nas terças, quintas e sábados, lá em Picos podem funcionar as atividades em mercados, em feiras livres e floricultura, Joelson. Picos aí é uma das cidades que está mais avançada nessa ideia, nessa reabertura das atividades, o Prefeito está reavaliando cada semana e até agora a Prefeitura ainda não achou situação para que pudesse recuar. Por enquanto, lá em Picos, a Prefeitura sim está apostando nessa reabertura e está acompanhando os dados. Mais informações, você acompanha aí no Portal Cidade Verde, Joelson.